Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Game, CNMids e galera, de novo, vou ter que falar do Mythocrate, eu sei que algumas pessoas às vezes ficam irritadas, mas cara, meu canal é um canal de crítica, vocês tem que entender que é assim que funciona, eu tenho os meus quadros, eu tenho os meus quadros do canal, minhas análises de ID, respondendo aos membros que se tornou um quadro também do canal fixo, que eu tenho que estar pelo menos pelo menos a cada duas semanas fazendo esse quadro, respondendo aos membros, demorei um pouco no outro porque eu tive problemas e eu não soube como resolver, o celular trava na hora da edição, e eu decidi fazer daquele modo que é um pouco mais porco, mas a câmera é ruim, mas pelo menos responder aos membros do canal, né? E lendo comentários patéticos e ridículos que não tem como eu fazer porque o celular está travando na hora que eu vou editar, então o que que acontece? Eu tenho os meus quadros fixos e tal, mas também tem a questão das críticas, tem a live, eu vou fazer live hoje, pessoal, falando nisso, hoje eu vou fazer, hoje eu estou melhor, hoje a internet até o momento está funcionando e eu espero que ela continue funcionando, né? Então, caras, vamos lá, muito creio, o que que você tem na cabeça, cara? Sério, o Telestafranos causou em você, o 2 no caso, causou em você um ódio gratuito, por isso que as pessoas falam que você tem algum tipo de homofobia, porque não é possível, cara, não é possível você ter tanto ódio de um jogo, as pessoas vão achar que você é homofóbico, cara, entendeu? Esquece o jogo, ó, já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, já passou, esquece, supera isso, cara, você passa por uma pessoa doente, entendeu? Todo jogo você quer comparar com o Telestafranos de parte 2, todo jogo, entendeu? Isso já passou, acho que se fosse você ir no psiquiatra, cara, você precisa ir no médico de cabeça, mané, porque está foda a situação, né? E por que que eu estou fazendo esse vídeo? É para mostrar o quanto você é hipócrita, a ponto, entendeu? A ponto de você simplesmente chegar aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês Há mais ou menos 2 anos atrás, como está aqui na print, ele jogou o Red Dead 2, né? Eu não joguei o jogo, mas acredito que o jogo ele deva ser muito bom, cara, na maioria, cara, é muito difícil alguém falar mal do jogo, né? Muito difícil E aqui ele fala assim, não sei se não vai dar para vocês verem, mas ele fala Red Dead 2 6, lixo, entendeu? Falou que, ele fala no vídeo ali, que o jogo é muito parado, que o jogo demora, que o jogo é uma bosta Que não era isso tudo que a galera pregava e tal, não sei mais o que Beleza, foi a opinião dele na época, ele jogou, não curtiu, achou um lixo, né? Tanto é que nesse próprio vídeo dele aqui tem bastante comentário, na época eu vi, não sei se ainda está lá os comentários Nem sei se o vídeo está no ar, né? Mas enfim, tinha bastante comentário de nego criticando ele Falando que era para ele dar uma segunda chance, e plá, 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 não sei o que E aí, ele faz um vídeo de análise, né? Do jogo Que assim, cara, na minha opinião, quando você faz uma análise de um jogo, você vai falar sobre o jogo Entendeu? Sobre o jogo Você não vai ficar fazendo uma análise comparando ele com outros jogos Ou com um jogo específico que você está com muito ódio no coração E aí ele vai, o jogo que humilhou o The Last of Us partidão Mano, você precisa se tratar, velho, olha isso aqui, cara Show lacração Mano, você tem problema, cara Você precisa se tratar, cara Entendeu? Eu nunca vi um jogo afetar tanta cabeça de alguém como o The Last of Us apertou o seu, cara Entendeu? Pô, quando o jogo afeta a minha cabeça É mais de uma forma positiva, e não de uma forma negativa, cara Entendeu? E tipo assim, quando o jogo me afeta de forma negativa, eu não vou ficar falando do jogo Entendeu? Eu vou chegar, eu vou deixar ele ali Tipo, vou dar um exemplo mesmo O Death Strange Eu achei muito parado Entendeu? Eu achei que a história está demorando muito para engrenar Eu fui para... Eu matei o primeiro boss do jogo Pra mim é o primeiro boss, né? Enfim, que você... Tá no tipo... Enfim, eu não sei descrever o cenário como é que estava Mas você tinha que ficar subindo onde não estava aquela, digamos, lama, né? E... Fiquei jogando umas granadas nele lá E consegui matar ele lá E depois eu matei o primeiro boss, assim Eu falei assim Pô, cara, o jogo está muito parado A história não anda Eu decidi dar uma pausa Em nenhum momento eu vou falar que o jogo é um lixo por causa disso Só simplesmente pra mim demorou Entendeu? Eu vou dar uma segunda chance pro jogo Entendeu? Então, tipo assim Eu não vou ficar aqui fazendo milhões de vídeos Destruindo Death Stranding Falando Ah, porra, jogo, porra Monótono Parado É a proposta do jogo, né? E, cara Aí você vê Quantas vezes eu ouvi esses caras Ele E mais uma meia dúzia que está aí na Na internet que a gente conhece Assim e tal, né? E fala que os youtubers grandes Não devemos Como é que se fala? A gente não deve se deixar influenciar por esses youtubers Entendeu? Que falam mal dos jogos Né? E não sei mais o que Porra, você falou mal do Red Dead Mas agora o Red Dead é foda pra falar mal do The Last Mas e aí, cara? Aí eu, tipo assim Assim, a gente não pode acompanhar youtuber grande Porque eles são falsos nas análises E essa análise aqui, Su Uma análise destruindo o Red Dead Outra análise Você simplesmente falando super bem do Do jogo Só pra atacar o The Last of Us Part 2 E aí? E aí? Você sabe, fica uma coisa assim É... Acho que detalhe Na análise que ele fez falando mal do The Last Acho que ele mesmo fala Isso aqui não é uma análise completa Porque eu ainda não terminei o jogo Acho que ele fala uma porra Se eu estiver enganado Eu peço desculpa Mas acho que ele fala um bagulho desse sim Que ele não tinha terminado o Red Dead 2 ainda Então, como é que você vai levar uma pessoa a sério Que só faz um vídeo Que não é uma análise própria do jogo Pra te falar Porra, olha Esse personagem Esse NPC teve um desenvolvimento X Esse teve um desenvolvimento Y Entendeu? Pô, a inteligência artificial do jogo é X É boa, é ruim Entendeu? Porra, o clima dinâmico do jogo funciona assim Assado Não O cara não fala da dificuldade Não, o cara tá simplesmente ali Não, porque a árvore do jogo Olha como é que ela Ó, agora ela tá parada Mas ela vai balançar a máscara do The Last of Us Eu não sei mais o que Cara, muita vergonha Mano, que vergonha Cara Não, sério Eu tô papo reto Procura um médico de cabeça Você tá precisando, cara Você tá precisando Entendeu? Qualquer, olha só Qualquer pessoa Não precisa nem entender de games Qualquer pessoa que chegar E colocar o Um modo Colocar o vídeo Pra ver como Um modo como você fala do The Last of Us Ali explicar Basicamente pra pessoa Qual é a história do The Last of Us Parte 2 Explicar Você perdeu em 5 minutos ali Fazendo um resumaço A pessoa vai achar que você é uma pessoa homofóbica, velho Entendeu? Procura tratamento, cara Entendeu? Porra, que masculinidade frágil é essa do caralho, velho? Você é aqueles caras do Mega Punch Pelo amor de Deus Vocês são uns caras Que tem uma masculinidade fraquíssima, velho Fraquíssima Eu acho que você ainda não se descobriu, mano Só pode ser essa porra, cara Então você tá doido pra sair do armário Não sai E fica nesse ataque gratuito A porra do jogo Não gostou? Foda-se Beleza Ah, não Ainda fala umas besteiras A Hebe não teve o desenvolvimento Qual era o objetivo da Hebe Não sabemos de onde a Hebe veio Que porra é essa, cara? Tu jogou realmente o The Last of Us 2, mano? Puta que pariu Deve ter jogado o jogo correndo Não prestou atenção Nos diálogos Não leu os poucos files que deve ter pego Não deve ter lido porra nenhuma Entendeu? Saiu pulando Só apertando o botão de cancelar Pra animação de ler É uma palhaçada, entendeu? Olha, sinceramente, cara Sinceramente Entendeu? Eu não consigo nem sentir pena de você, cara E o que eu sinto é simplesmente nojo Simplesmente nojo Bom Essa é a minha opinião, pessoal Eu espero aí que vocês tenham gostado De mais um vídeo mostrando a hipocrisia Do Sr. Mito Kratos Deixa nos comentários O que vocês acharam de toda essa hipocrisia Então Deixa aí a sua opinião Com respeito Evita de Você pode até chamar de mito linguiça Porque ele comeu linguiça Mas evita de ficar chamando de De gorda, essas coisas Vamos ser diferentes Aqui no canal, pelo menos Vamos ser uma Vamos ser um grupo diferente Certo? Então deixa seu comentário Deixa seu like gostoso Platinado como sempre Compartilha o vídeo Para que possa chegar ao máximo de pessoas Galera, principalmente curta o vídeo Porque aí o YouTube entende Que ele vai ter que sempre Te lançar essa notificação Se você não curte Ou mesmo Vamos imaginar que você não curtiu o vídeo Mas deixa o dislike pelo menos Entendeu? Ajuda no engajamento Porque se você não curte Ou não dá o dislike O YouTube entende que você não está interessado E não te manda mais notificação Entendeu? E se puder Vire membro do canal Para estar ajudando a gente aí Beleza? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E fica com Deus É nóis